Então é porque a Julie menstruou. Ai! Curtou? Não, foi susto mesmo. Cuidado, Mari, minhas facas são afiadas. Ué, mas você se assustou por nada. Como por nada, Mariana? Você acabou de falar que a Julie, né, ela... Ela é o que, Daniel? Você sabe. Não, não sei. Para de me zoar, vai. Ah, é por isso que a sua filha morre de vergonha de falar disso. O que, mas... Isso não é o tipo de coisa, assim, que é para ficar entre mãe e filha só, não é? Não, ó, peraí. Peraí. Meu Deus do céu. Olha só. O que é isso? Isso é um pacote de absorvente, sim. Você vai ter que ter aqui na sua casa agora. É. Mariana, quando foi que a Julie cresceu desse jeito? Do nada? É, ela não é mais nossa bebezinha. Mas é por isso que você tem que tratar esse assunto da maneira mais natural possível. Beleza, beleza. Mesmo? Eu vou tentar, né? Prometo. Mas aqui, é... É para comprar dessa marca? Mesmo? Só dessa? É. Essa é a marca de escolha da Julie. Entendi. Entendeu? Aham. Ah, e nada de ficar falando que ela virou mocinha. Ué, por que não? É muito cringe. Olha, seu almoço está queimando. Cringe? O que é cringe? Você já está velho, Daniel. Cringe? É, cringe. Old school. Meu Deus. Meu Deus. Tchau. Cringe. Queonneza. Contudo. Meu Deus. Queonneza. O que é isso?